Olha só, eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você, veio pra ouvir a voz do Senhor, já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora, amém? É Deus quem fala contigo, é Deus quem te renova, é Deus quem cumpre promessas, e este milagre a ser gerado é uma promessa de Deus, e você vai viver esta promessa em nome do Senhor Jesus, declara aí nos comentários, eu viverei promessas, eu viverei promessas, declara, eu viverei promessas, você vai viver promessas em nome do Senhor Jesus aí neste lugar, Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 17, versículo de número 15 e 16, é pra você, receba em nome de Jesus, você vai gerar milagres, olha só o que diz a palavra do Senhor, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, Versículo 16 de Gênesis 17, porque eu aei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela, queridos, olha aqui, a palavra de Deus aqui está nos falando, que havia uma promessa da parte de Deus sobre a vida de Sarai, Quando ela ainda era Sarai, o primeiro nome dela, só que quando Deus faz a promessa, ele diz assim, não vão mais chamar ela de Sarai, a partir de hoje ela vai ser Sara, Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus faz uma grande obra na nossa vida, quando ele nos faz gerar o nosso milagre, olha aqui, até a nomenclatura muda, até os títulos mudam, Deixa eu profetizar sobre você na história, se você crê que você que vai gerar milagre, que Deus está entrando nessa causa, pra fazer aquilo que você não pode, Se você crê nisso, recebe aí, declara, é pra mim a chuta palavra, o que Deus vai fazer na tua vida, olha aqui, vai mudar até o teu nome, O que Deus vai fazer na tua vida, vai mudar até a nomenclatura que te dão, o que Deus vai fazer na tua vida, vai mudar até o título que colocaram em você, Em nome de Jesus, vão ter que chamar diferente, eu não sei como que chamam hoje, sabe, eu acredito que um dos títulos que Sarai carregava era a estéreo, Mas a partir de agora ela seria mãe de nações, ei, eu não sei qual é o título que te deram, eu não sei se deram o título de esposa traída, De marido fracassado, de filho rebelde, eu não sei qual foi o título que te deram aí neste lugar, olha aqui, Mas em nome de Jesus, o Senhor está pegando essa identidade na mão e está rasgando e te dando uma identidade nova, Declara aí, eu recebo uma identidade nova, eu recebo uma identidade nova, eu recebo uma identidade nova, Deus está te dando uma identidade nova, pra glória do nome dele, não vão mais te ver como antes, Não vão mais te olhar como antes, te chamar como antes, não, Ravana Blasonekanta vai ter que ser diferente, porque o que Deus está fazendo na tua vida, vai mudar até mesmo a tua identidade, Até mesmo a tua identidade, Ravana Blasonekanta, eu até brinco dizendo assim, que quando você gera vida, Por exemplo, depois que você gera vida, ninguém te chama mais pelo teu nome, chama pela, A mãe de fulano, a mãe de velho, não é assim, não é assim, você gera vida, se o seu nome é Maria, você não é mais Maria, Você é a mãe do milagre, a mãe da vitória, a mãe, não é verdade? Não é desse jeito? Quando Deus, Ele opera na nossa vida, queridos, olha aqui, olha aqui, até os títulos mudam, até a nomenclatura muda, Até quem olhava pra gente vai ter que ver de uma maneira diferente, eu quero profetizar que o milagre que você está aclamando ao Senhor, O milagre que você está gerando na presença de Deus, vai te dar uma nova história, vai te dar uma nova identidade, Vai te dar uma nova visão, pra glória do nome do Senhor Jesus, porque Ele está te fazendo gerar milagre, Quem crê, declara, eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra, Deus está te fazendo gerar milagres em nome de Jesus, Ravana Blasonekanta, é milagre, é milagre que está chegando aí, é milagre que Deus está te fazendo gerar, É milagre que Deus tem pra tua vida, é milagre que Deus opera na tua história, é milagre pra glória de Deus, Te prepara, porque olha que não é nem você que vai mudar o negócio, são as pessoas que vão olhar já diferente, Porque quando olhar pra você, o teu milagre vai ser tão lindo, tão maravilhoso, que vai te dar uma história nova, Vai te dar uma história nova, ei? O tempo de lágrima, ó, passa, o tempo de dores, passa, O tempo de humilhação passa, o que está chegando pra tua vida vai fazer essa situação aí passar, E uma nova história vai chegar pra você e a tua família, e não é coisa pequena não, viu? Não espera coisa pequena de um Deus tão grandão, Dava, na manabla séria, Deus poderia simplesmente ter dito que ela iria gerar vida, não seria mais estéreo, Eu creio que isso já seria uma grande alegria pra Sara, mas depois de transformar de Sara aí para Sara, Você vai entender que o Senhor ainda diz, ela será mãe de nações, delas saíram reis, Você tá entendendo? Papai tava falando assim, vai ser coisa grande, Olha aqui, Deus daria apenas um filho pra ela, mas este filho, olha, iria desencadear, iria iniciar um projeto grande naquilo, Deixa eu falar, aquilo que Deus vai fazer na tua vida pode até parecer simples, mas vai desencadear uma grande obra, Vai ser coisa grande, olha aqui, eu acho tremendo que do pequeno Deus faz coisa grande, Que do simples Deus faz algo complexo, sabe? Revanabla, é porque ele é Deus, ele pode, ele sabe como trabalhar, De um, olha aqui, o Senhor deu nações pra aquela mulher, e dessas nações saíram reis pra glória do nome do Senhor, Deus tá dizendo que tá vindo, é coisa grande, Revanabla, tu não tem ideia, é, é coisa grande, é coisa tremenda, É coisa maravilhosa, é coisa de Deus, Deus tá dizendo, levanta a tua cabeça, porque eu estou fazendo coisas extraordinárias na tua história, Levanta a tua cabeça, porque eu estou te surpreendendo, você pensa que vai ser, que, que, porque, algo vai ser algo simplório, algo simples, Dizem, ei, é só o começo, é só o começo, do pequeno Deus faz grande, você tá entendendo? Revanabla, surinecanta, é coisa grande, é de impactar, é de marcar história, é de virar notícia, Deus tá dizendo, esse negócio vai tomar uma expansão, esse milagre que tá sendo gerado, vai ser coisa grande, Verdadeiramente coisa de Deus, onde olharão e pensarão, onde que isso deu origem, onde que isso começou? Aí você vai dizer, lá no meu quarto de oração, onde que começou essa história toda? Aí você vai dizer, lá no meu secreto com Deus, como que tudo isso se deu início? Você vai dizer, na presença do meu Senhor, porque foi Ele que me fez gerar esse milagre, Surpreendeu o meu coração e ainda expandiu, deu crescimento de uma maneira linda, Pra mostrar que quando Ele quer, até a estéreo tem que dar a luz, Quando Ele quer, o pequeno se torna grande, quando Ele quer, aquilo que é simples se expande, Cresce, multiplica e fortalece de uma maneira que ninguém mais consegue parar, E eu profetizo que esse milagre tá sendo gerado pra você, na sua história, na tua vida, Se você acredita uma aposta, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém!